Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo pra vocês, internet voltou e nós vamos atualizando os vídeos do canal. Não liguem se eu olhar pra trás, se eu brigar aqui um pouquinho, mas é que o Nicolas está ali ó, no chão. E não ignorem porque, sim, eu tenho um monte de sacolas aqui neste canto do guarda-roupa, eu não tenho um puxa-saco, preciso comprar um puxa-saco, então no momento estão ficando ali, tá? Mas são limpinhas, eu estou gravando no quarto do Nicolas. O vídeo que eu quero fazer aqui pra vocês, eu estou com a mesma roupa do outro vídeo, vocês vão ver, mas é porque eu estou gravando um seguido do outro, tá? Como eu fiquei dias sem postar, porque estava sem internet, então já vou aproveitar e gravar agora. O vídeo que eu vou fazer agora é um tour pelo meu corpo, não é nada de pornografia, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês como está o meu corpo um ano e dois meses após o parto, tá bom? Primeiro eu vou falar pra vocês aqui, eu antes de ser mãe pesava 43 quilos e não conseguia passar disso, se você ganhava um quilo num dia no outro, perdi, era assim, eu perdi a peso muito, muito fácil. E... Ele tá com sono. Então... Na gravidez, eu fui pra 54 quilos, eu engordei 11 quilos e os cunículos foi até os 7 meses, imagina quanto eu ia chegar se ele fosse até os 9, né? Então, e atualmente, gente, atualmente eu estou pesando 50 quilos, ou seja, eu perdi apenas 4 quilos. E estou feliz com o peso, porque como eu falei, eu era muito magrinha antes da gravidez e não conseguia engordar e queria engordar. Só que a coisa indesejada que vem é a barriga, né? Essa é a coisa indesejada, né? Então, vamos lá, vou tentar mostrar pra vocês aqui como que eu tô um ano, né? Ó. Assim, um ano após o parto. Eu vou mostrar primeiro aqui, né, com roupa bem certinho, ó. Estou com uma calça de moletom, ó. As pernas sempre foi meio fininha mesmo. E vamos lá, né? Eu tô com uma blusinha aqui por baixo. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu fiquei com estrias nessa região do meu corpo, dos dois lados, que na verdade saíram no pós-parto. Nem foi durante a gravidez. De lado, eu tô assim, sim, gente, eu tô barrigudinha, ó. Não é pouco, eu sei. Tô bem barrigudinha, tô precisando fazer uns exercícios. Ó, essa é a minha barriga de um ano e dois meses após o parto, ó. Tá um pouco flácida ainda, gente. Confesso que me incomoda bastante essa barriguinha, mas tá difícil perder. Minha meta é, né, ó, tá saradinha. E pra mim é difícil, porque quem me conheceu antes de ter filha sabe que eu não tinha nada de barriga. Eu era bem magrinha mesmo. Então, é isso, ó. De lado estamos assim. E de frente estamos assim. Eu tô bem gordinha ainda, né? Braços e pernas sempre fininhos, não mudaram. Outra coisa que eu quero tentar mostrar pra vocês aqui, sem escandalizar, né? Deixa eu ver se eu consigo, né? É a cicatriz da minha cesárea, gente, ó. Minha cesárea. Tá assim. Não vou abaixar mais, porque senão, né, já é errado, mas não tô mostrando nada demais. Espero que vocês tenham conseguido ver como que tá. Ela, a cicatriz da minha cesárea, ela, tipo, já tá bem mais clara, sabe? Ela já começou a branquear algumas partes, mas ela era bem escura e bem grossa. Era a cicatriz da minha cesárea. É isso. Relação de seios, perdi o que tinha. E eu amamentei pouco, mas mesmo assim, né? Tipo, quem amamenta sabe que já muda bastante o corpo da gente. E, gente, esse é um videozinho bem curto mesmo. É só pra fazer um tour pelo meu corpo. Pra vocês terem uma ideia de como que eu fiquei um ano e dois meses após o parto. Pra quem me conheceu antes, sabe que tá bem diferente. Apesar que meu marido fala que tá bom, que antes eu era muito magrinha demais, né? Mas a gente, como mulher, sabe que, às vezes, a autoestima diz ao contrário, né? É igual eu falei, com o meu peso, estou feliz. Só não tô feliz com essa pochetezinha aqui. Mas isso precisa de muito foco e muita determinação pra perder essa pancinha que a gente ficou aqui, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente!